Carlos Donizete, falando sobre se pretendendo com o SCH Root. É com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Donizete, mais conhecido como Coringal. Trabalho como analista de suporte e implantação de sistemas empresariais em São Paulo. Eu já possuo um conhecimento, eu sou um usuário avançado nas distribuições Debian e Ubuntu, desde 2003. Fui membro oficial do Ubuntu em 2009, onde eu desenvolvia jogos e divulgava esses jogos para a distribuição Ubuntu, em 2005 até 2013. E até agora, o ano passado, já faço parte do time do Debian Games, onde eu estou me aventurando nos empacotamentos de novos jogos para o Debian. Bom, antes de falar sobre o SCH Root, vou falar um pouquinho sobre o que é o SCH Root, particularmente. o SCH Root é mais ou menos... como posso falar? Ele permite você criar ambientes isolados ou enjaulados para desenvolvimento. Sem contaminar o ambiente original de trabalhos atual. Então, você pode ler simplesmente um diretório de arquivos, onde você vai instalar a base do Debian, dentro desse diretório de arquivos, isoladamente do seu ambiente original. E o que o SCH Root, o SCH Root, ele faz? Ele gerencia esses diretórios de arquivos, tanto, por exemplo, arquivos arquitetores de 64, que é o AMD 64 e o i368, o de 32-bits, e também as versões do Debian, tanto o testing como o unstable. Então, o SCH Root, ele é tipo um gerenciador desse CH Root, onde ele permite configurar o CH Root sem exigir aclidenciais de Root. Bom, então, nessa parte aí, você pode ver, tem o wiki do Debian, do Debian.org, tem mais detalhes sobre o SCH Root, e do The Bootstrap, que é o The Bootstrap, ele é um tipo instalador do Debian, onde você não vai precisar, não requer nenhum tipo de mídia física ou de uma imagem ISO, com os simples comandos do repositório do Debian, ele puxa esses arquivos. Bom, a coisa mais simples, para iniciar o aprisionamento do sistema, você entra na parte do root, e dá um apt, install, The Bootstrap, e o SCH Root, após instalar, ele é pequeno, ele, acho que dá uns 2, 3 megas, no máximo, a instalação dessas duas ferramentas. Terminando, você vai entrar com o seu editor, e vai entrar na parte do SCH Root.conf. Particularmente, eu sempre gosto de fazer um backup, antes de eu fazer alguma coisa de alteração, lá no SCH Root.conf. Então, sempre dou um copy, no final, dou um load no final do conf, para fazer esse tipo de alteração. Vou demonstrar aqui. Está ali? Está bom? Bom, aqui eu apaguei. Na parte oficial, ele vai ter diversas linhas comentadas, para você pegar e estudar como é o procedimento de fazer a configuração do SCH Root. Para a gente, para o básico, é necessário só essas linhas, que é ótimo para você pegar e já iniciar o seu empacotamento Debian, ou fazer algum estudo, o trabalho, para a distribuição Debian básica. A primeira, onde está em Conchete, é o nome dessa prisão do sistema Debian básica. A segunda é uma descrição desse aprisionamento. A terceira, o tape, é onde vai mostrar esse diretório, onde você vai instalar a distribuição básica do Debian. A terceira é o caminho, que esse aqui é... não é obrigatório ser esse caminho, você pode até colocar e instalar como no home, ou no barra home, barra o nome do usuário, o nome do diretório, onde você vai instalar a base do Debian. O usuário é o seu usuário do ambiente original, onde você está trabalhando. No meu caso, é o Coringão, mas aí é o usuário da sua máquina, inicialmente. O root, trace groups, root, é o root da sua máquina mesmo. e o preserve, e o preserve, geralmente, como está a truia, é para você permitir visualizar a prisão dessa pasta, desse diretório root, do instalador, da base do Debian, nesse diretório unstable, constable, trace 64. Instalando a jaula, no meu caso, eu coloquei no SRV, dentro do root original do seu sistema. Você pode ver que ele vai ter as mesmas diretórias do seu root original. Por exemplo, eu coloquei uma pasta dentro do CH root, que são pastas criadas em amarelo, onde o stable vai ter, na hora que você vai baixar a base do Debian, vai ter o seu Beam, o seu SR, o seu Home. No teste também, se eu criar uma pasta teste, ele vai ir na hora que eu vou instalar o instalador do Debian, a base dele, vai ter também os mesmos diretórios do root, separado do seu original. Para fazer a instalação do instalador do Debian, a base do Debian, depois que você instalou o The Bootstrap, você vai pôr The Bootstrap, menos menos, o art, igual à arquitetura que você está querendo instalar, se é o AMD64 ou o I386. Pode também, em vez de deixar esse tracinho igual, você pode deixar sem ele, que ele também já vai reconhecer. Unstable é o nome da versão que você vai querer baixar dentro desse diretório. Pode ser também o Testing ou o Jesse, dependendo do que você vai colocar a versão. O caminho onde você vai ser instalado essa base do Debian e o endereço onde ele vai puxar esses arquivos da base do Debian. Feito isso, vamos entrar, aí você entra no chroot, terminou de baixar, você vai entrar lá digitando o chroot e o caminho onde você vai instalar, onde baixou essa base do Debian. Vou te mostrar. e aí eu vou te mostrar a versão que você vai e aí da base do Debian Entrou no chroot dele, vocês vão perceber que ele não vai te demonstrar que você está dentro do chroot. Você vai digitar esse comando, depois que você entrou nesse primeiro, você vai fazer o comando do proxy, que ele é um diretório virtual, vai pôr esse proc para essa pasta do etc. ETC barra FST tab. Depois, o terceiro, você vai montar essa pasta do proc. Dentro dessa pasta ETC barra FST barra FST RC. Feito isso, você pode sair dessa tela e entrar como usuário comum do seu terminal. Você pode perceber que essa primeira linha vai aparecer a listagem das pastas que você criou no chroot. No meu caso, eu tenho o runs table, o tracinho AM64. Vou mostrar aqui. Bom, o runs table tracinho AM64 é aquela que estava em conchete na hora da configuração. Ele vai aparecer aqui. Você pode pôr N configurações, tipo a parte da configuração que demonstrava a parte do tape, diretório. Aí você pode pular mais uma linha, colar, copiar e colar e colocar outra versão que você vai precisar, tipo o i386. Você só copia e cola na próxima linha, que ele vai depois aparecer nessa lista aqui. Após verificar que está aparecendo essa pasta, você vai digitar para entrar nessa pasta e vai aparecer essa aqui. Esse "-c", significa o chroot desse diretório que a gente criou. Se eu dar um enter, ele já montou o PROC dessa pasta virtual. E vocês vão ver que ele vai estar com, entre parênteses, unstable AM64. Mas, se você dar um ls, ele vai mostrar ainda as suas pastas original do seu sistema. Aqui, ele está até mostrando que está faltando instalar o locales ali, porque ele está faltando a língua portuguesa ali. Eu posso entrar como sul dentro dessa pasta, dentro do chroot, digitando só o sul. Ele vai pedir a senha do meu root, que é a senha original da minha máquina. E eu já estou com um root dentro desse chroot, onde eu posso dar um APT e instalar o locales. Não sei se eu tenho. Acho que não tenho... Já está instalado. Obrigado. 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 Ele vai me mostrar só o que está dentro do diretório do usch root. Se eu sair fora, ele vai me mostrar o diretório original da vida. Vou dar um exit. Eu voltei como home do chroot, onde eu posso pegar e, se eu quiser fazer um empacotamento sem ser como root, que eu acho que a maioria também dos sponsors, eles preferem que na hora se for fazer um empacotamento dos seus arquivos, seja como home, no lugar de ser o root, porque na hora da parte do lintian, ele acusa que você está sendo usuário root, e eles pedem para ser como home. Aí, fazendo com esse chroot, fica até mais seguro de fazer o empacotamento. Bom, então aqui já é mais ou menos o shroot menos c, que é o chroot unstable, por o nome da pasta, o diretório que você criou, se caso queira entrar como root direto, você só coloca menos o root, ele já entra como root dessa pasta, não precisa entrar como no sul dentro da pasta, o chroot. Bom, aí, caso queiram, né, tem mais um, tipo, querer aprender uma coisa sobre como fazer um chroot, ou querem entrar em contato comigo, né, só mandar um e-mail para, né, para coringão, arroba, resup.net, né, ou se pode me encontrar no Twitter como coringão, ou no Debian Dicas, que, né, às vezes eu mando umas notícias sobre o Debian por lá, no I, que você me encontra por coringão, entre nesses canais no Debian-BR, no Debian-BR, no Debian-Games e no Debian-Mentors, né. Então, obrigado a todos, então.